Ô pessoal, boa tarde, é o Pastor Gilberto aí gravando mais um vídeo pra vocês e mostrando uma produção espetacular do túnel da gameleira. Pessoal, é sempre bom mostrar pra vocês aí, né, vocês vendo a pedra ser tirada na linha das pedras preciosas. Observe essa linha, como ela tem cativo, cristais, lítios, o sabonete rosa, que é o espodomênio, olha a cor dessa pedra, gente, que coisa fantástica. E mais adiante aí, neste mesmo vídeo, vocês vão ver como que elas ficaram depois de lapidadas, como que as pedras ficaram bonitas, as tumalinas e de colita da mineração chiá. Pessoal, olha, olha aí essa base, olha o lítico verde, né, você pode ver, olha aí a produção, ou seja, você está diante de uma mineração, um local onde produz as pedras. E quero dizer pra vocês que nós temos o DVD Gilberto Gil Garimpo para pedras preciosas, ouro e também como lapidar pedras em casa. São cursos via DVD pra você aprender a trabalhar no garimpo, pra que você não trabalhe perdido. Temos também pedras lapidadas através do site www.gilbertojilgarimpo.com.br ou o Instagram Beatriz Pedras Lapidadas, também o Instagram Gemas Naturais, onde você vai encontrar as coleções e no Instagram Beatriz Pedras Lapidadas, as pedras prontas. Tá bom, pessoal? A gente trabalha com a confecção também de joias, assim, aquilo que você desejar, estamos nos esforçando pra melhor estar servindo você, para que você possa aprender conosco a cada dia essa caminhada. Veja aí as pedras depois de pronta, pessoal. Dá o seu like, compartilha, faça o seu comentário. É um prazer para nós poder estar servindo você com pedras grandes, limpas, pedras extras, para que você monte as melhores joias. Indique nossos produtos aos joaleiros que vocês conhecem, aos montadores de joias, às pessoas que querem montar suas próprias joias, porque com certeza vamos ter preço para estar atendendo vocês com pedras azuis, verde azulada, pedras rosa, pedras bicolor, pedra rubelita, topázios, esmeraldas, água marinha, floritas. Temos uma grande variedade de pedras para estar atendendo você, tanto no mercado nacional como no mercado internacional. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe aí o seu comentário, nos indique para os seus amigos. Vai ser um prazer enorme estar podendo compartilhar com vocês o nosso conhecimento, todo o nosso know-how aí nesse trabalho que é tão árduo, mas ao mesmo tempo gratificante. É um prazer falar com vocês. Um abraço do pastor Gilberto. Olha aí que pedras lindas, fantásticas que nós estamos mostrando aí para vocês. rubelitas, pedras rosas, pedras verdes, azuis, né? Pessoal, aquele abraço do pastor. Eu gostaria que você se inscrevesse aí no canal para nos ajudar. Compartilha nossos vídeos. É uma honra poder ter vocês aí nos ajudando nesse trabalho via internet com tanta informação.